Já continuo convidando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, o doutor Francisco Dirceu Barros, que vai presidir esta palestra. Convidar em seguida, como palestrante desta mesa, o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutor Emerson Garcia. E como debatedor, convidado o Sr. Procurador da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, o professor, doutor da Universidade Federal de Pernambuco, Valbert Moura Agra. Destacar mais uma vez que teremos na palestra, esta última palestra sobre consensualidade e perspectiva de atuação do Ministério Público, 50 minutos para o palestrante. O tempo restante será para o debatedor e perguntas. E quem comanda, a partir de agora, esta última apresentação é o doutor Francisco Dirceu Barros. Boa tarde. Está ficando com gosto de quero mais, alguns colegas de outros estados já estão indo, mas aqui é sempre assim, cada uma palestra está melhor do que a outra, né? Estou com uma expectativa muito boa aqui de ouvir os dois grandes juristas do Brasil. Esperem mais um pouquinho, que tem muita coisa ainda para a gente ver, interessante. E vou logo anunciar, viu? Preparem as agendas, porque no mês de junho de 2020 nós vamos fazer o segundo Congresso Internacional de Direito Consensual. E vamos fazer também uma grande novidade, vamos fazer o primeiro Congresso Nacional de Direito Ambiental em Fernando e Noronha. Esse do povo. Teremos também um Congresso Nacional de Direito Eleitoral para as eleições de 2020. E vamos fazer também o primeiro Congresso Nacional de Inovação e Inteligência Artificial no âmbito do Ministério Público. E o doutor Walter Schwenker me presenteou. Cadê o Maranhão? O Maranhão está indo aí. Vamos ficar com ciúmes. Vou me vingar do prêmio CNNP. Nós conseguimos agora cinco vagas para o Ministério Público de Pernambuco no Congresso que vai acontecer em Roma, 11 a 14 de novembro. Não se preocupe não que será sorteado, filmado, menos para o procurador-geral que foi convidado à parte, por demais. Vamos entrar no consenso aí. Maranhão reservaram uma vaga. Vingança, viu? Vingança. Queridos, várias pessoas me pediram o livro do acordo não percepção penal, chegou. Nós pedimos urgente, foi postado segunda-feira, só chegou agora. E nós colocamos lá fora. Bem interessante, nós estamos colocando um capítulo de acordo e não continuidade da ação penal. É uma tese ultra-mega nova. Se o acordo não percepção penal é polêmico, imagine o acordo de não continuidade, que é para aqueles processos que estavam em curso. Inclusive o colega do MPF me falou aqui que usou essa tese, que ele está em e-book gratuito. Basta passar um WhatsApp para mim, que eu disponibilizei para você essa tese de acordo e não continuidade totalmente gratuito no e-book. Ele utilizou e dois juízes federais já começaram a homologar o acordo de não continuidade da ação penal. Sobre aqueles processos que estão em curso, quando a resolução 181 entrou em vigor, e aí teria direito o acordo não percepção penal, mas agora está um processo lá. Eu mando para vocês gratuito o e-book. Mande aí um WhatsApp para 879921-7891, que eu mando para você o e-book gratuito. Do acordo não percepção penal, ele está lá fora. Quem pediu a mim ou quem não pediu, eu pedi 40 livros. E eu e o Jefferson combinamos de fazer uma coisa bem interessante. A venda é consensual. Você chega lá, pega o livro e pega a conta e depois deposita. Consensual. Se não pagar, não vai ser consensual. É a própria assinadepta. Não é indagista. É um grande prazer. Estou aqui apresentando agora a última palestra. Consensualidade e perspectiva de atuação do Ministério Público. Nós temos aqui o doutor Emerson Garcia. Já li muitos livros do doutor Emerson Garcia. Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutor e mestre em Ciências Políticas. Universidade de Lisboa. Autor de diversos livros jurídicos, com ênfase na área de Direito Administrativo, Direito Eleitoral e Instituições do Ministério Público. Livro único, né? Famoso livro Instituições do Ministério Público. Temos aqui o doutor Valber Moura Agra. Procurador do Estado de Pernambuco. Professor da URPE. Livre docente da USP. Graduado em Direito pela Universidade Federal da Pernambuco. Paraíba. Mestre em Direito pela UFPE. Doutor em Direito pela UFPE. Pós-doutor em Direito pela Universidade Montesquian. Professor visitante da Universidade de Baria. Baria na Itália. Dois grandes personagens do mundo jurídico brasileiro. Eu tenho a honra de encerrar esse congresso com eles. Então, com a palavra, pelo tempo aí de 50 minutos, o doutor Emerson Garcia. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meus cumprimentos iniciais ao Procurador-Geral de Justiça, o doutor Francisco de Barros, Francisco Ficeu de Barros, que está comandando o Ministério Público de Pernambuco e teve a brilhante ideia de não só apoiar, como dar continuidade ao Congresso dessa natureza. Meus cumprimentos ao doutor Walter de Agra Moura, que sua reputação o precede. Eu cumprimento todos os presentes. É sempre um prazer retornar a Pernambuco. E eu jamais digo adeus aos pernambucanos, porque eu os levo comigo no coração. Tenho muitos amigos aqui. Então, é sempre um prazer e uma honra poder participar de um congresso dessa natureza e assistir palestras de pessoas com um brilho invulgar. A temática que me foi atribuída diz respeito ao Ministério Público, Processo de Construção da Resolutividade. Nós vamos analisar essa temática basicamente em quatro itens. Primeiro, vamos verificar qual é a essência da consensualidade e como ela está se projetando sobre o direito sancionador. A partir daí, vamos analisar as primeiras iniciativas na tutela coletiva, como essas iniciativas se espraiaram para o direito sancionador, quais os obstáculos que nós temos enfrentado e quais são as perspectivas que temos para a atuação do Ministério Público. Principalmente, se nós pararmos para pensar que, historicamente, a atuação institucional do Ministério Público é essencialmente litigiosa. Nós nunca nos vimos compelidos a buscar a consensualidade. Isso pode continuar assim. A consensualidade é uma faculdade. A busca pela consensualidade é uma obrigação. Quais são as perspectivas que nós temos? O que nós vamos estar discutindo aqui no terceiro congresso de consensualidade? Será que daqui a um ano a nossa visão de consensualidade será a mesma? Porque tudo está mudando muito rápido. Quando nós trabalhamos com consensualidade, nós temos que ter em mente dois objetivos básicos. O primeiro objetivo, obviamente, é o de alcançar um nível ótimo de pacificação social. A tendência à efetividade de uma decisão acordada é muito maior do que de uma decisão imposta. E se nós trouxermos os influxos da análise econômica do direito, nós vamos perceber com clareza que a consensualidade é muito mais econômica. A consensualidade, ela permite que seja abortada uma relação processual antes do seu início ou que ela seja abreviada. E, a partir dessa abreviação, diminui-se custos, aumenta-se o nível de efetividade e todos saem satisfeitos, tanto o Estado quanto aquele que pode ter a sua esfera jurídica atingida a partir de uma deliberação estatal. Avançando na temática da consensualidade, nós temos um problema complexo. Como que eu posso ter consensualidade numa situação de indisponibilidade do interesse? Lembrando os franceses, acordo e indisponibilidade do interesse são coisas que urde-se truvençambla. E por que elas gritam quando se encontram? Porque elas são incompatíveis. Como eu posso ter acordo se o interesse é indisponível? Agora, essa concepção que nós temos arraigada na nossa concepção de direito, na nossa teoria do direito, ela não se sustenta mais. E, talvez, nós tenhamos acordado de uma forma particularmente nítida em relação a isso com os eventos contemporâneos envolvendo a Lava Jato. Nós vimos a consensualidade penetrando em nossas vidas, alcançando resultados que, até então, nós não tínhamos experimentado. Mas, consensualidade, em termos de direito sancionador, sempre foi um dogma. Um dogma a não ser seguido, porque nós estamos tratando de indisponibilidade do interesse. Então, nesse novo momento de reflexão, nós precisamos superar o que está arraigado e construir um novo modelo. Nós podemos ter, perfeitamente, um interesse, teoricamente, indisponível, que vai ser satisfeito de uma pluralidade de maneiras diferentes. A satisfação desse interesse não significa um amplo poder de disposição, mas, tão somente, uma maior liberdade na escolha do caminho a ser trilhado na sua satisfação. E um outro aspecto que nós temos que observar é que a consensualidade, para a seara extra-penal, ela nasceu no âmbito da tutela coletiva em sentido lato. Ali, tutelando o meio ambiente, a infância, a juventude, o consumidor, é que a consensualidade começou a florar na atuação do Ministério Público. Agora, a partir daí, essa mesma consensualidade está se expandindo para o âmbito do direito sancionador. E se nós pararmos para pensar que, até a década de 80, não havia consensualidade ao alcance do Ministério Público, isso só surgiu em 1990, tanto na parte criminal, quanto na parte cível, nós vemos que nós ainda estamos num momento embrionário. nós não temos nem três décadas de consensualidade. E consensualidade extra, como nós veremos, que não tem sido uniforme. Ela tem mudado, ela tem se aperfeiçoado a cada ano com novos instrumentos. Antes que nós tivéssemos tempo de compreendermos os instrumentos pretéricos, já surge um novo instrumento que nós temos que continuar avançando. E nesse avanço, existe algo que não pode ser negado. A consensualidade é um caminho sem volta. nós nunca mais teremos um direito sancionador nos modos clássicos, em que o objetivo sempre e sempre é a litigiosidade, independentemente dos resultados a serem alcançados. No modelo clássico, o Ministério Público tinha um problema em suas mãos e ele fazia o quê? Transferia para o Poder Judiciário. Quando nós falamos em consensualidade, o objetivo é termos uma atuação resolutiva. Nós queremos resolver o problema, nós não queremos que o problema mude de mãos. o nosso modelo atual, ele acaba aumentando a nossa responsabilidade, porque nós temos que resolver. E é muito mais cômodo transferir o problema para outra pessoa resolver. Hoje, o nosso modelo institucional é resolvermos o problema. As primeiras iniciativas em âmbito de consensualidade na tutela coletiva surgiram, como eu disse, na década de 90. tanto a Lei 6.938, que dispôs sobre a tutela coletiva do meio ambiente, como a Lei 7.347, de 85, não tratavam de consensualidade. A Constituição de 1988, apesar de ter feito referência à enquete civil, à ação civil pública, ela não mencionou expressamente um ajustamento de conduta para a tutela coletiva. Esse instrumento só surgiu com a Lei 10.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que introduziu o termo de ajustamento de conduta no âmbito da tutela coletiva. E, pouco tempo depois, a Lei 8.078, de 990, veio atribuir áreas de generalidade a esse instrumento, alterando a Lei 7.347, de 85. Então, isso foi ontem, em 1990, é que nós tivemos o surgimento da consensualidade no âmbito da tutela coletiva. E, nessa perspectiva, nós temos outro aspecto muito interessante. quem pesquisa o direito há mais tempo, quem reflete sobre essa temática há mais tempo, deve se recordar que sempre foi um tabu nós afirmarmos que o termo de ajustamento de conduta era uma transação, um acordo. Os doutrinadores evitavam utilizar essa terminologia. E por que eles evitavam utilizar essa terminologia? Eles pensavam assim, se o interesse é indisponível, eu não posso ter acordo. Então, quando a pessoa celebra um termo de ajustamento de conduta, na verdade, ela está reconhecendo a ilicitude da sua conduta. Se for no âmbito judicial, ela está reconhecendo de modo total, parcial, a procedência do pedido. Então, as pessoas sequer utilizavam aquela palavra, aquele termo inominável, acordo. Não pode haver acordo. Termo de ajustamento de conduta não é acordo. Afinal, como transigir tendo pela frente interesses indisponíveis? Então, isso sempre foi visto como um dogma. Se vocês acompanharem, nos últimos anos é que esse quadro começou a se alterar. Mas, por mais de uma década, era um verdadeiro tabu falar em acordo, verdadeiro acordo em relação ao termo de ajustamento de conduta. Quando nós avançamos na análise desse termo, nós observamos outro aspecto interessante. Como nós não tínhamos um verdadeiro acordo, mas um ato sui gênes em que aquele que lesou o bem jurídico tutelado se limitava a reconhecer a procedência das medidas que se pretendia impor, nós atribuímos um contorno híbrido a esse ato. Esse negócio jurídico que não era um acordo para essa doutrina clássica, ele teria um caráter híbrido em que a essência do direito seria intransigível e aspectos periféricos a esse direito, o prazo para cumprimento, as medidas de compensação, a forma de reparação do dano, essas medidas periféricas é que estariam sujeitos a algum tipo de acordo, de transigência, mas não propriamente a essência do direito. A partir da tutela coletiva, nós podemos observar a penetração da consensualidade no âmbito do direito sancionador, mas para nós compreendermos como a consensualidade alcançou o direito sancionador brasileiro, o primeiro passo a ser dado é compreender como é estruturado o nosso direito sancionador. e aqui eu falo de antemão que há muita dificuldade em se compreender a estruturação do nosso direito sancionador, a começar pela importação de institutos estrangeiros sem a necessária adaptação à nossa realidade. Vamos analisar em linhas gerais como é estruturado o nosso direito sancionador. A grande suma divisão nessa seara, a grande divisão é aquela que estabelece a distinção entre direito penal e extra penal. no direito penal é combinada a pena de prisão, não necessariamente aplicada, mas é combinada. E no direito extra penal nós temos aplicação de sanções outras que não a pena de prisão. Dentro do direito extra penal nós temos algumas divisões que vão seguir a natureza do órgão que aplica a sanção e o procedimento utilizado. Então eu posso falar em linhas gerais em um direito sancionador extra penal judicial cível estrito senso. Por que judicial? Porque é o juiz que aplica a sanção. O cível estrito senso é a clássica reparação do dano que a doutrina contemporânea não vê com olhos de direito sancionador. Por que? A reparação do dano visa tão somente recompor o status quo. Além do direito sancionador judicial cível estrito senso eu tenho direito sancionador judicial cível lato senso. O que eu vou enquadrar ali? Todas as sanções que um juiz de direito pode aplicar e que não tenham natureza penal. É o caso das sanções por atos de improbidade pela prática de atos por pessoas jurídicas que se enquadrem no âmbito da lei anticorrupção a lei de responsabilização das pessoas jurídicas. Avançando nessa análise eu também tenho o direito sancionador político é aquele que vai ser aplicado por órgãos políticos numa avaliação essencialmente política como ocorre em relação às infrações enquadradas como crime de responsabilidade do presidente da república é uma avaliação política realizada por um órgão político e tenho o direito sancionador administrativo esse aqui então é o campeão de pública e renda de confusão em termos de terminologia e conteúdo qual é a confusão que existe de onde surgiu isso aí direito sancionador administrativo ou direito administrativo sancionador de onde vem essa expressão a resposta é simples quando nós analisamos a constituição espanhola de 1978 nós verificamos que entre as sanções melhor entre as medidas que podem restringir os direitos fundamentais o de artigo 25 inciso 3 dispõe que a administração pública não poderá aplicar sanções que restringam direto ou indiretamente a liberdade individual então a constituição espanhola prevê algo que a nossa não prevê mas alguém aqui tem dúvida que a administração pública pode aplicar sanções não nós sempre vimos isso como íncito ao poder de polícia ao estado de direito mas lá há um preceito específico na constituição o que certamente justificava porque eles estavam saindo do processo revolucionário com muitas arbitrariedades e não queriam permitir que a administração cerceasse a liberdade quem quer que seja pois bem a partir desse preceito da constituição espanhola a doutrina espanhola e aqui eu destaco apenas dois nomes um monografista e um generalista que vale por todos alejandro nieto ele escreveu sua célebre monografia o direito administrativo sancionador e garcia de enterria o saudoso explorou essa matéria com um capítulo extenso no âmbito do seu direito administrativo clássico direito administrativo com tomás antônio fernandes então doutrinariamente essa é a origem do direito administrativo sancionador e o que que esses dois juristas diziam eles diziam que o ius puniendi do estado se divide em dois ramos o direito penal que é aplicado uma sanção penal por um juiz de direito e o direito administrativo sancionador no qual é aplicado uma sanção administrativa por uma autoridade administrativa essa é a teoria do direito administrativo sancionador o que fez o jurista tupiniquim ele pegou a teoria do direito administrativo sancionador espanhola que define essa categoria pela autoridade que aplica a sanção e procurou espraiá-la para todas as situações em que a partir de uma relação jurídica base de natureza administrativa o juiz aplica a sanção por que que a teoria é errada por uma razão muito simples e vocês não vão ter muita dificuldade em visualizar isso e um sistema como o brasileiro que adota a independência entre as instâncias a partir de uma unidade factual nós podemos ter uma pluralidade de instâncias de responsabilização então se eu sou servidor público desfiro um pontapé no meu colega de trabalho eu posso a partir daquela conduta numa situação administrativa ser responsabilizado no plano penal no plano cível e no plano administrativo se a relação jurídica base definisse a natureza do direito sancionador aquele credor que matasse o devedor ele seria responsabilizado só pelo direito civil e não pelo direito penal por isso que uma única conduta pode justificar várias instâncias de responsabilização essa conduta pode se desenvolver a partir de uma relação jurídica administrativa cível qualquer que seja ela mas a partir da instância de responsabilização ocorre a desvinculação cada instância terá seus princípios próprios então quando se afirma que um juiz de direito aplica o direito administrativo sancionador nós importamos uma teoria que não é nossa deturpamos essa teoria e ignoramos a nossa própria lei se vocês leem a lei de 1846 a denominada lei de corrupção vocês vão ver que essa lei trata da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas onde nos planos administrativo e cível qual é a diferença entre as duas figuras no plano administrativo quem aplica a sanção é a autoridade administrativa no plano cível quem aplica a sanção é o juiz de direito é muito simples agora as pessoas buscam se perder no cipual de argumentos sem sentido deturpando uma teoria com bases totalmente diferentes da nossa que o juiz de direito espanhol não aplica outras sanções sem ser as penais mas nós aplicamos e não temos como enquadrar isso no direito administrativo sancionador com princípios próprios inclusive no plano processual quando nós analisamos a consensualidade no direito sancionador nós temos que transitar entre os extremos da submissão e da plena transação na submissão o agente ele aceita passivamente a sanção a ser aplicada pelo estado na transação ele acorda livremente que sanção será aplicada por que esses dois extremos são de difícil aplicação por que se houver plena submissão o acordo não será interessante se houver plena transação o estado não vai ter nenhum balizamento a fixar para aquele caso então o mais comum é nós termos o que um modelo híbrido em que a lei estabelece os contornos que pode se desenvolver o acordo e as partes vão acordar naqueles limites então o modelo híbrido é preponderante como que a consensualidade penetrou na sistemática administrativa no direito administrativo sancionador aqui no Brasil quando nós analisamos as infrações contra a ordem econômica nós vamos ver que o Cade pode aplicar pode celebrar um acordo quando nós temos determinadas infrações contra a ordem econômica a lei das 1529 fez menção ao acordo de leniência nós também podemos ter um compromisso de cessação de conduta então nesse caso o órgão que aplica a sanção propõe a um infrator a adoção de uma medida imediata para abreviar a relação processual ou até impedir que ela se inicie um outro exemplo como o mercado de valores imobiliários a CVM também pode celebrar acordos desde agora o novo século porque na legislação originária a lei 6.385 não havia uma previsão como a que temos hoje com a amplitude do acordo que é reconhecido hoje a regulação estatal aqui nós temos um exemplo muito interessante eu chamo a atenção de vocês as agências reguladoras elas vão definir comportamentos inícios instaurar processos administrativos e sancionar a única lei de agência reguladora que prevê a possibilidade de termos acordo é essa aqui é a lei 9.656 de 98 que trata da ANS agência nacional de saúde suplementar mas apesar de só termos essa lei prevendo o acordo inúmeras agências reguladoras editaram atos normativos infralegais prevendo esse acordo isso é ilícito? não não é porque a autoridade que vai aplicar a sanção ela própria vai anuir e se autorrestringir a partir de um acordo de vontade com aquele infrator então não há problema algum por que que isso é relevante? porque aqui nós já temos um dos princípios quem pode aplicar a sanção tem que ter alguma participação no acordo nem que seja para homologá-lo nós não podemos teoricamente celebrar um acordo a margem da participação do órgão que a lei considerou competente para aplicar a sanção a última observação diz respeito ao mercado financeiro as infrações contra o mercado financeiro foram inicialmente previstas os acordos na medida provisória 7.784 perdeu a sua vigência e depois esses acordos foram igualmente previstos na legislação mas numa intensidade inferior aqui quem celebra o acordo é o banco central e basicamente o objetivo é fazer com que cesse o ilícito na modalidade original da medida provisória o acordo era muito mais amplo e isso hoje não tem prevalecido e a consensualidade no processo administrativo disciplinar nós podemos ter o órgão de persecução interna do município do estado da união do ministério público da defensoria celebrando acordos podemos o órgão que tem competência para aplicar a sanção ele tem competência para celebrar o acordo porque ele vai abreviar a tramitação daquela relação processual então não é conveniente nenhum então ainda que não haja lei prevendo o acordo determinado regime jurídico é juridicamente possível que aquele acordo seja disciplinado no plano interno seja celebrado para abreviar a relação processual bom agora como que surgiu a consensualidade no nosso direito penal aqui nós tivemos uma evolução muito interessante a consensualidade surgiu no nosso direito penal com a lei 8.072 de 1990 que seguiu os passos do código penal italiano e previu a possibilidade daquele que colaborasse para a desarticulação de uma quadrilha vir a ter uma redução de pena mas o que aquele acordo ali no vetusto de 1990 se distingue dos acordos atuais ali nós tínhamos um acordo diferido um determinado investigado ou réu colaborava com a justiça se o juiz se o estado juiz identificasse que aquela colaboração foi útil para o deslinde do ilícito e a prisão dos criminosos ele teria que ter uma redução de pena então era um acordo diferido bifásico primeiro o interessado cumpria a sua parte só em momento posterior o estado juiz cumpria a sua para que isso não gerasse uma insegurança muito grande o supremo tribunal federal há muito sedimentou o entendimento que se trata de um direito subjetivo a redução se da análise dos autos constatamos que a informação foi relevante a pena deve ser reduzida então nesse modelo inaugurado em 1990 nós tínhamos a indicação dos ilícitos em que era possível o acordo no início um acordo diferido e a necessidade de homologação judicial essa sistemática ela passou por um enorme aperfeiçoamento com a lei 9.099 de 95 aqui o acordo avançou muito porque nós começamos a superar aquele dogma aparentemente intransponível da indisponibilidade da ação penal nós passamos a ter a possibilidade no ministério público nas infrações de menor potencial ofensivo apresentar uma proposta caso o autor do fato aceitasse essa proposta não haveria denúncia e ele sequer seria considerado reincidente para os efeitos penais então essa foi uma grande inovação mas mesmo aqui os dois requisitos estão presentes a lei indicava ou as infrações ou o quantitativo máximo de pena e era necessária a homologação judicial mas o nosso sistema continuou e nós continuamos seguindo o padrão inaugurado pela lei nº 8.072.1990 a lei 9.269 introduziu no código penal a menção a uma redução de pena na hipótese de colaboração do indiciado ou do réu no deslim de uma extorsão mediante sequestro colaborou vai ter redução de pena nos crimes contra o sistema financeiro nacional e a ordem tributária aconteceu a mesma coisa na lei 9.034 de 1990 antiga lei das organizações criminosas tivemos o mesmo padrão quem praticasse os crimes previstos nessa lei e colaborasse teria redução de pena a lei 9.613 de 1998 a lei da lavagem de dinheiro também foi um dos grandes marcos da nossa evolução aqui aquela limitação inicial de mera redução de pena foi sensivelmente ampliada aqui passou a ser possível alteração do regime redução de pena substituição de pena e aí alcançamos o nível máximo perdão judicial então nosso sistema foi se aperfeiçoando aqui o princípio era o mesmo a lei indicava as infrações o réu ou indiciado colaborava e o estado juiz reconhecia aquela colaboração para reduzir a pena mas era um acordo bifásico primeiro o interessado colaborava só no segundo momento o estado concordava e aí com a lei 9.807 nós tivemos uma das grandes inovações do nosso sistema até então durante quase 10 anos a nossa opção legislativa era prever que infrações ou que quantitativo de pena autorizaria o benefício com essa lei passou a ser previsto que qualquer infração penal em qualquer infração penal na qual houvesse a colaboração do indiciado ou do réu ela poderia justificar a redução de pena ou aqueles benefícios mais amplos da lei 9.613 então essa lei talvez seja a mais importante que nós temos porque em qualquer colaboração bifásica volta a dizer nós podemos ter todos aqueles benefícios nós podemos ter redução de pena substituição perdão judicial e etc agora apesar da lei 9.807 a lei de proteção das testemunhas curiosamente o nosso sistema retomou o modelo anterior e nós passamos a ter outras leis prevendo o que? o crime a participação a colaboração bifásica e a homologação do judiciário o reconhecimento do judiciário então isso ocorreu com a lei 11.343 ocorreu com a lei 12.529 que previa a possibilidade de um acordo celebrado no âmbito do Cade gerar reflexo para extinção da polibilidade do crime como o Cade não é o domino de licitação penal o que o Cade tem feito? tem chamado o Ministério Público para que em conjunto celebre o acordo para que ele produza efeitos na seara penal e aí alcançamos a nossa cereja do bolo é a lei 12.850 de 2013 que trata das organizações criminosas dos crimes de terrorismo ou dos crimes cuja execução seja iniciada em território nacional com consumação no estrangeiro essa lei autorizou a celebração de um verdadeiro contrato nesse momento indiciado ou real sentam-se à mesa com o Estado Estado Polícia Estado Ministério Público e celebram um acordo e esse acordo é levado a homologação judicial agora essa lei aqui a exemplo das outras antigas ela prevê os crimes ela não permite essa sistemática em qualquer situação a colaboração premiada as demais medidas previstas nessa lei para investigação uma ação retardada um agente infiltrado tudo isso é previsto para aqueles crimes ali o correto é que o Estado brasileiro venha pouco a pouco ampliar isso para todos os crimes para facilitar a sua coibição mas ali o nosso contrato foi previsto para a lei de 1850 quais são os requisitos da consensualidade no direito penal eu já tenho falado esses requisitos são a previsão das infrações em que deve ser admitido o acordo ou a pena máxima ou mínima dessas infrações os efeitos em relação a pena aplicada e aqui a imprecedibilidade de decisão judicial o direito brasileiro passou a conviver a partir da resolução 181 do conselho nacional do ministério público com o denominado acordo de não perseguição penal a ideia é muito boa qual é o obstáculo que nós estamos enfrentando a matéria está posta no supremo o supremo não suspendeu os efeitos da resolução não há expectativa para a pauta dessa medida ajuizada ação direta de inconstitucionalidade então a resolução tem sido aplicada quando essa resolução previu a coordenação não perseguição penal resolução 181 ela não foi muito feliz na previsão por uma razão muito simples ela previa que o ministério público celebraria um acordo após o cumprimento desse acordo se o feito seria encaminhado ao juiz para arquivamento aquele inquérito seria encaminhado ao juiz para arquivamento aí quando eu li essa resolução fiquei pensando assim mas o que o juiz faz se não concordar com aquilo ali porque o sujeito já cumpriu o acordo na resolução 183 mudou-se essa perspectiva a partir daí o acordo é celebrado são definidos os balizamentos excluídas em frações com violência contra a pessoa aquelas com pena superior a 4 anos praticadas com violência doméstica e a partir da celebração arquiva-se o expediente e encaminha-se para homologação judicial e se o juiz não aceitar a resolução a resolução previu a aplicação do artigo 28 do CPP o juiz encaminha para o procurador geral isso funciona no âmbito dos estados porque no âmbito da união os enquetes não estão sendo encaminhados para o juiz federal eles são encaminhados para a câmara de revisão que analisa essa posição foi iniciada pelo ministério público federal e a justiça federal capitaneou a ideia então o controle lá não passa pelo judiciário o 28 se aplica ao ministério público estadual em relação ao federal nós temos a câmara de revisão então ali se o juiz não concordar ele vai encaminhar o expediente para que o procurador geral ou a câmara de revisão analise e se o procurador geral concordar com aquela medida tolito o question essa questão ela é muito interessante porque nós tiramos do judiciário uma competência que aparentemente era dele de homologar acordos aplicar sanções e absorvemos essa competência o que o judiciário pode fazer contra essa iniciativa nossa muito pouco porque nós somos o domínio de ação penal agora o complicador vai surgir no dia que nós tentarmos executar alguma coisa porque pode ser que o juiz diga olha eu apliquei o 28 o procurador geral insistiu mas eu não reconheço validade nesse acordo então não tem como executar isso vamos ver o tempo vai dizer como nós vamos avançar nessa temática vejam a ideia é excelente vem já com certo retardo essa iniciativa o problema é uma resolução de expor sobre o processo penal o problema é a forma não é a essência a consensualidade de um direito sancionador judicial cível como eu disse o direito sancionador judicial cível é aquele no qual o juiz aplica sanções não privativas de liberdade em que não é culminada a privação de liberdade e qual é o grande complicador que nós temos aqui o artigo 17 parágrafo 1º da lei de improbidade dispõe que é vedada transação acordo ou conciliação ele dispõe que é vedado a resolução 179 do conselho nacional do ministério público passou a dizer que devem ser celebrados acordos nas ações de improbidade só que não estabelece nenhum balizamento não se diz que ilícitos podem motivar o acordo que sanções podem ser reduzidas ou afastadas e quem vai homologar esse acordo somos nós ministério público no âmbito interno é o judiciário como é que o juiz vai homologar um acordo se a lei diz que não pode ter acordo esse preceito ele vem naquela linha histórica que trata da disponibilidade do interesse quando nós passamos a ter a consensualidade penetrando no jeito sancionador todos se aperceberam que nós tínhamos uma contradição axiológica a contradição axiológica ela não apresenta uma relação sobreposição continuaria na contradição axiológica nós temos uma valoração equivocada eu atribuo uma pena maior para o ilícito do que para outro de maior gravidade no tecido social já na antinomia eu tenho dois padrões normativos que teoricamente incidem na mesma situação concreto nós temos que optar por um deles então aqui nós tínhamos um corpo estranho começando a ficar estranho nosso sistema no limiar do século XXI surgiu a medida provisória 703 2015 que revogou esse parágrafo primeiro essa medida provisória teve a sua eficácia cessado não foi convertido em lei mas digamos que ela tivesse obtido êxito fosse convertido em lei como que nós íamos fazer acordos na ação de improbidade em que ilícitos esse acordo seria possível que sanções ele poderia afastar e quem vai homologar ninguém aparentemente está se preocupando com isso o conselho nacional do ministério público estimulou o acordo mas não se dignou a escrever uma vírgula sobre esse acordo quem vai fazer isso como isso vai ser controlado então cada ministério público está avançando da forma que lhe pareça adequada nós temos que distinguir esse tratando de improbidade os acordos substitutivos dos integrativos desde aquelas prísticas eras em que falar em acordo tendo um bem jurídico indisponível era uma espécie de heresia eu já sustentava que nós podemos ter um acordo integrativo na improbidade significa isso foi praticado em dano ao patrimônio público eu procuro agente público enquanto membro do ministério público que fala só quer fazer um acordo sobre a forma de ressarcimento desse dano atualização as parcelas mas eu lhe aviso que isso não será óbvio ao ajuizamento da ação civil por ato de improbidade é um acordo integrativo não substitutivo da ação processual cabível a lei 12.846 a lei de responsabilização das pessoas jurídicas ou lei anticorrupção ela prevê o acordo expressamente só que de modo algo curioso só quem pode celebrar esse acordo é a administração pública é o acordo de leniência mas é absurdo sustentar que o ministério público também pode celebrar esse acordo aqui não não é absurdo por que aqui não é absurdo eu vou explicar porquê de acordo com a lei 12.846 a administração pública celebra o acordo de leniência afasta a aplicação da sanção de publicação extraordinária da decisão reduz a multa e pode afastar algumas sanções no plano judicial então é um acordo administrativo que vai projetar efeitos no plano judicial que como vocês sabem nessa lei nós temos uma unidade de tipologia o artigo 5º que trata dos atos lesivos da administração pública e duas instâncias de responsabilização que utiliza a mesma tipologia eu não conheço um outro precedente como esse direito brasileiro na nossa história nós temos instâncias independentes com tipologias independentes aqui temos uma única tipologia e duas autoridades usam autoridade administrativa e autoridade judicial a partir de provocação do ministério público ou da pessoa jurídica lesada então nessa sistemática a administração pública pode celebrar o acordo de leniência o ministério público porque ele pode celebrar também ele pode pelo seguinte de acordo com a lei se houver omissão da autoridade administrativa na aplicação das sanções cabíveis o ministério público pode requerer o juiz competente que aplique além das sanções judiciais do artigo 19 as sanções administrativas do artigo 6º então se o ministério público pode pleitear a aplicação dessas sanções na hipótese de omissão ele também pode celebrar o acordo para afastar alguma delas com reflexo no plano judicial o problema é que aqui nós temos uma legitimidade disjuntiva e a administração pública pode não aceitar como não aceitou no caso envolvendo a lava jato o ministério público federal celebrou um acordo de leniência a advocacia geral da união foi ao tribunal regional federal da quarta região e ele anulou o acordo e basicamente ele disse o seguinte a lei atribuiu competência à administração pública não ao ministério público isso no caso em que seria sistemicamente razoável admitir esse acordo quando eu vi esse acordo eu me lembrei da lição de caio tácito clássica importante frisar de que não é competente quem quer é competente aquele que recebeu essa competência da lei nós estamos tendo um voluntarismo muito grande mas temos que lembrar disso acima de tudo mesmo que os fins sob o prisma pragmático sejam nobres mas temos que cumprir a legalidade aquilo que nós aprendemos nos elementos do ato administrativo que nós aprendemos em relação aos princípios da administração pública por incrível que pareça isso se aplica ao ministério público então nós temos que seguir o elemento da competência temos que seguir a lei nós temos esse balizamento então nosso voluntarismo ele tem que ter balizamento todo voluntarismo que distingue entre aquilo que é bom e o que é ruim abre um precedente muito perigoso o voluntarismo hoje pode ser benéfico mas pode estimar ataques com rupturas sistêmicas afinal de contas nós perseguimos o que é bom mas outra instituição qualquer pode perseguir o que é bom na visão dela e pode afetar o ministério público quais são os argumentos favoráveis à superação da vedação do artigo 17 parágrafo 1º o principal argumento é colhido na lei de mediação então seu artífice pega o parágrafo 4º do artigo 36 lê esse parágrafo 4º diz assim o 17 parágrafo 1º da lei de improbidade foi revogada de modo inexorável vamos ver esse parágrafo 4º nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutido em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão tribunal de contas da união a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do ministro relator ponto é admitida conciliação em se tratando de improbidade vejam às vezes mesmo juristas experientes esquecem que nós aprendemos nos bancos acadêmicos que nós não podemos ler um inciso parágrafo de modo dissociado do que do caput como nós somos muito aplicados nós vamos agora analisar o caput em que está inserido esse parágrafo 4º o que diz o caput nos conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que integra a administração pública federal a agiu deverá realizar composição extrajudicial do conflito observados os procedimentos previstos em ato próprio o parágrafo 4º por sua vez fala da conciliação de que trata o que o caput que ele dizia esse o INSS autua a Petrobras que a Petrobras não transferiu a contribuição previdenciária descontada dos seus empregados o INSS diz que o débito é de tantos milhões a Petrobras disse que são aqueles milhões menos cinco a um litígio a partir daí foi ajuizado uma ação de improbidade em face do servidor da Petrobras que foi responsável pela retenção indevida dessa contribuição previdenciária agindo a margem da legalidade então nós temos uma ação de improbidade com reparação de dano ou violação dos princípios regentes da atividade estatal cuja matéria de fundo é um litígio envolvendo INSS e Petrobras esse litígio é composto pelo advogado-geral da União e é decidido que aquele débito que se pensava ser de dez milhões não é de dez milhões é de quatro se eu tenho uma ação de improbidade em curso esse acordo vai gerar reflexos onde na ação de improbidade então eu só posso celebrar esse acordo envolvendo dois entes públicos entes públicos obviamente sem nenhum rigor técnico porque todos nós sabemos que a sociedade economia mista não tem personalidade jurídica direito público mas eu só posso homologar esse acordo se o juiz aceitar porque ele vai ter reflexos na ação de improbidade em nenhum momento está expresso ali que eu posso celebrar livremente acordos em ação de improbidade mas por alguma razão as pessoas não querem enxergar então elas ficam repetindo ficou repetindo lagartixa é sapo lagartixa é sapo lagartixa é sapo lagartixa é sapo a organização por adesão nesse caso a administração pública estabelece um padrão de acordo todos que se enquadrem nele e que venham aderir ao acordo terão seus processos encerrados e o problema resolvido também aqui não temos nenhuma correlação dos acordos da improbidade administrativa como que nós podemos tentar fazer um acordo em termos de improbidade administrativa nós temos que atribuir uma interpretação restritiva ao 17 parágrafo 1º da lei 8.429 quando eu falo interpretação restritiva que eu quero dizer é que a vendação ao acordo na verdade tem por objetivo impedir que não seja promovida nenhuma responsabilização pessoal esse objetivo eu não posso dizer assim olha você pratica um ato de improbidade enriqueceu ilicitamente mas está tudo bem nós somos irmãos de fé camaradas então está tudo isso que é vedado então se nós interpretarmos assim 17 parágrafo 1º nós vamos conseguir justificar o acordo na ação de improbidade mas aí entra outro problema quais os limites para esse acordo quais são os ilícitos em que será admitido o acordo quais são as sanções que serão afastadas ou minoradas e o pior de tudo quem vai homologar vários ministérios públicos brasileiros têm editado resoluções basicamente do seguinte modo o ministério público pelo seu órgão de execução celebra o acordo encaminha para o órgão de revisão do inquérito civil ou do procedimento preparatório um órgão de revisão do arquivamento e esse órgão de revisão decide o manter ou não o arquivamento não pode ser o conselho superior ou a câmara de revisão qual é o complicador da tese é que o ministério público numa pernada ele está subtraindo uma competência do poder judiciário para aplicar a sanção com a diferença dessa dessa sistemática do ministério público para aquela que eu mencionei da agência reguladora que regulou os acordos internos no processo administrativo é que a agência reguladora aplica sanção então ela pode disciplinar o acordo o ministério público não aplica sanção quem aplica sanção é o judiciário e temos um outro complicador é só o ministério público que tem legitimidade para ajuizar a ação civil por ato de improbidade não a pessoa jurídica lesada também tem o pau que dá em chico dá em francisco se nós entendemos que o ministério público pode celebrar um acordo por ato de improbidade mas vamos ter que entender que a pessoa jurídica também pode mas aqui esse acordo foi um absurdo é mas nós só descobrimos cinco seis anos depois vocês têm dúvida que alguém vai invocar que isso está prescrito e não podemos mais ajuizar a ação de improbidade com base no decreto 2910 mas nós temos regras específicas de prescrição para ação de improbidade não aqui é para aplicação de sanção que o ministério público está querendo é anular o acordo então prazo é diferente então nós temos que ser muito criterioso qual é a forma que eu vejo para nós temos uma coordenação de improbidade nós ajuizamos a ação e de modo paralelo a essa ação nós apresentamos um negócio processual com base no artigo 190 em que nós dizemos que aquela pessoa de algum modo ela nos ajudou colaborou ou a natureza do ilícito justifica o juiz homologa se nós mandarmos só o acordo para o juiz o juiz vai devolver dizendo que o 17 parágrafo 1º não admite esse tipo de acordo para ser homologado se nós ajuizarmos a ação acompanhada de um negócio jurídico processual eu vejo amplas chances de acolhimento e aqui nós temos que lembrar o seguinte quando nós falamos em acordo de um direito de sancionador nós podemos ter um acordo de pura reprimenda ou um acordo de colaboração um acordo de pura reprimenda que foi adotado pela lei 9.099 de 95 o indiciado ao réu ele aceita a sanção abreviando o processo um acordo de colaboração nós temos que ter algum elemento que ajude nas investigações para fazer o acordo com ele ambos se foram utilizados e encaminhados ao judiciário para homologação são viáveis se não forem nós vamos ter muitos percalços como a pessoa celebrando um acordo conosco e a pessoa jurídica alisada ajuizando a ação civil por improbidade ou ela celebrando o acordo que nós não sabemos de nada nós pensamos assim aquele ato de improbidade também configura crime então ele vai prescrever junto com o crime depois de nove dez anos quando nós ajuizamos a ação civil como defesa ele apresenta um acordo que nós não podemos nem anular porque já se passaram mais de cinco anos e esse é o prazo prescricional para nós anularmos um ato dessa natureza com base no decreto de nove novecentos e dez trinta e cinco então nós temos que ser muito cuidadosos aqui nós temos a finalização dessa exposição com algumas reflexões contemporâneas ea pergunta básica é a seguinte celebrar um acordo é uma faculdade ou uma obrigação do ministério público ou em termos mais restritivos buscar um acordo é uma faculdade ou uma obrigação do ministério público nós historicamente vemos o acordo com uma faculdade nossa nós temos um instrumento de investigação que é um inquérito civil ou um procedimento preparatório desse instrumento de investigação de apuração nós podemos ter uma solução consensual com uma recomendação com o termo de ajustamento de conduta com uma solução litigiosa com ajuizamento da ação civil pública ainda que seja celebrado um acordo no curso da ação nós sempre achamos que isso é uma faculdade nossa nós somos obrigados a buscar um acordo a tentar um acordo isso é independência funcional eu faço se me aprovê isso é minimamente defensável hoje quando nós analisamos o código processo civil de 73 e as modificações posteriores principalmente na década de 90 nós percebemos que as audiências conciliação foram sempre prevista conciliação deve ser estimulada no curso da relação processual a nossa constituição ela prevê a solução pacífica de conflitos nas disputas internas internacionais em seu preâmbulo e o artigo 4º inciso 8º também prevê a solução pacífica de questões no âmbito internacional então é um objetivo do estado brasileiro ainda que se entenda que o preâmbulo não tem força normativa e obviamente é isso que prevalece no nosso direito na pior das hipóteses ele tem uma densidade axiológica ele influi nos valores constitucionais e na forma como nós vamos enxergar as suas normas então isso deve ser considerado historicamente nós sempre tivemos essa facultatividade do consenso agora com o advento do código processo civil de 2015 nós vemos o seguinte no parágrafo segundo do artigo 3º o estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos o ministério público é estado o estado tem que promover a solução consensual dos conflitos e o parágrafo terceiro a conciliação a medição e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes advogados defensores públicos e quem membros do ministério público e aí eu deixo para vocês o seguinte questionamento há um novo pressuposto processual para admissibilidade da ação que pressuposto é esse ao ajuizarmos uma ação o juiz vai identificar se foi ou não tentar do acordo em caso negativo ele vai rejeitar essa ação hoje não é assim mas eu não tenho a menor dúvida que o caminho do nosso direito é esse nós estamos caminhando para o momento em que na nossa evolução vai se reconhecer que a não tentativa de acordo ela vai redundar na própria rejeição da ação e aqui eu faço uma observação final é perfeitamente possível que as instituições o ministério público ou o próprio conselho nacional do ministério público editem atos normativos obrigando a certificação nos autos de um inquérito civil ou de um procedimento administrativo da busca do acordo porque o acordo a tentativa de acordo já é obrigatória pela lei processual só precisamos ter uma disciplina interna dizendo que é obrigatório certificar nos autos que aquele acordo foi buscado e se quem certificar falsamente vai ser alcançado pelas penas da lei então são essas em breves reflexões as minhas observações sobre a temática eu vi uma pessoa ao fundo olhando o relógio insistentemente uns dois minutos ela tirou o relógio estava sacudindo então esse é o momento de encerrar a exposição muito obrigado pela atenção de todos todos estão de parabéns pelo congresso pela ideia pela iniciativa e pela participação e cá entre nós ninguém merece tá assistindo palestra a essa hora da noite né isso é quase que a tentatória dignidade da pessoa humana agradeço o respeito a consideração de todos por mim por ainda estarem aqui muito obrigado 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 doutor emerson eu passo a palavra agora ao debatador do debatador doutor valber de mora agra é procurador da 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 do geral do estado aqui de pernambuco que lançou recentemente o livro poder econômico e caixa 2 do sistema eleitoral brasileiro pela doutora fórum do valber pelo prazo de 10 minutos doutor fabiano e doutor silvio por favor vem aqui para a mesa também e agora em seguida nós vamos encerrar boa noite a todos e a todas se essa hora não se merece uma palestra imagina um debatedor né então assim eu vou fazer algumas pontuações não sei se vai interessar alguém mas assim é uma visão não de um advogado mas de um acadêmico me preocupa muito esses modismos então em quatro minutos são quatro pontuações somente a consciência é a questão da consensualidade é inegável que uma flexibilização da legalidade em maior ou menor grau a primeira questão é isso não deixaria uma flexibilização também na proteção de direitos fundamentais segundo nessa nessa questão de mundo pós-moderno me preocupa muito essa questão de procedimentalização consensualismo é procedimentalização luman década de 80 80 isso não iria prejudicar ontologia de direito porque assim lá na minha época de estudante dizia assim quem não é digno de lutar por um direito não é digno de possuí-lo eu não estaria abrindo mão de um direito nesse consensualismo com base em princípios outros que seriam procedimentais e com um problema ah isso iria dar maior eficácia e uma maior a uma maior efetividade mas não seria a criar uma quarta instância esse consensualismo depois falou não ah vamos pegar essa questão de law and economics interessante law and economics é uma contradição para o ministério público porque se eu pego law and economics eu não vou ter política pública não vou ter política pública que tem gastos e a esse procedimento consensual a um custo de transação que ninguém está olhando porque é um custo de transação porque eu vou ter que perder algo e vou fazer essa conta de perder algo no produto final então eu não sei se vai diminuir o custo de transação e na questão de improbidade eu não falo mais nem como professor agora vou falar como advogado eu assim adoraria transação em ação de improbidade porque quando essa ação mesmo que ela fosse que ela fosse efetivada e depois o gestor não gostasse e há vários tipos de transações que são contra a lege ou entram na seara discricionariedade do chefe do executivo nós bem sabemos disso isso vai acabar aonde vai acabar não poder judiciário então eu fiz essas indagações não tenho resposta também a resposta é o continuar do tempo não quero prender os senhores e quero agradecer de seu e meu amigo Fabiano que eu sei que estou aqui apenas pela generosidade deles muito obrigado não demorei nem cinco minutos para vocês ficarem com raio obrigado obrigado doutor albert eu eu quero agradecer a presença de todos e quero passar aqui a palavra para o doutor Fabiano depois para o doutor silvio o congresso graças a deus foi um sucesso absoluto é algumas falhas que a gente vai prova vai corrigir nos próximos uma dimensão muito grande o congresso e vocês podem subir como a gente pode melhorar tá bom então eu passo para o doutor Fabiano para fazer suas considerações finais levantar aqui para esticar as pernas né as considerações finais são palavras de agradecimento né pessoal agradecer a todos vocês que compraram essa ideia ver essa altura da sexta-feira final da tarde começo da noite ainda tantos aqui compartilhando dessa nova era do direito agradecer a todos os palestrantes que se esforçaram nos deram emprestar o seu prestígio e nos deram a honra de estar aqui com o professor emagracia com o professor válvia agra então assim só tenho a agradecer a todos a professora os três palestrantes internacionais fizeram voos longos de mais de dez horas mais de oito horas para estar aqui presente e aí eu quero anotar aqui algo muito muito relevante todos os palestrantes que estiveram aqui todos os palestrantes que estiveram aqui nenhum deles com isto encerro e que hoje chegamos em casa com a sensação do dever cumprido do que nós nos propusemos que foi realizar um grande congresso entregar o máximo para vocês e esperamos que em junho do ano que vem estejamos realizando o segundo congresso de direito consensual já com a estrada percorrida de quase um ano de consensualidade um abraço e muito obrigado a todos o professor doutor emerson para fazer uma indagação final é só um breve comentário o powerpoint utilizado está disponível para todos esse powerpoint tem a pretensão de ser exauriente da legislação brasileira tratando da consensualidade e um outro aspecto relevante o texto base utilizado nessa exposição está no sítio da conamp sessão direito em debate acesso gratuito eu acho que ele é de 2017 se não me engano o texto base já atualizei umas 3 ou 4 vezes conforme as notificações legislativas surgem muito obrigado doutor silvo nosso diretor da supra escola do ministério público boa noite a todas e a todos na verdade no final de tudo depois de todo o processo congresso encerrado é só a palavra mesmo de agradecimento agradecer aos palestrantes pela presença pelo prestígio da vinda ao público que participou de todo o congresso ao apoio que a escola sempre recebeu do nosso procurador geral sempre um animador sempre um animador um incentivador da divulgação do conhecimento sempre um incentivador da escola é um processo de um congresso feito esse como eu já disse na abertura é um processo desgastante muito trabalho mais ou menos seis meses e até tempo recorde seis meses de trabalho para se fundar o congresso e se não houver uma integração boa de uma gestão como é a gestão do doutor Diceu aí lembrando também a participação do doutor Maviael que é fundamental e nos servidores que eu já mencionei na abertura a gente não alcançaria a realização desse congresso fazer um abraço também ao pessoal do jornalismo a Rafael, a Fernando incansável ali na luta junto com o pessoal da imagem também enfim foram três dias assim principalmente proveitosos a gente realmente fez uma discussão daquilo que é novo de um novo olhar na justiça de um novo olhar na atitude do operador de direito a gente repensa os modelos passados se busca hoje uma justiça mais horizontal uma justiça mais é dentro da do consensual uma justiça efetivamente mais democrática que se possa ser espaço de fala espaço de escuta espaço de diálogo espaço de consenso acho que é o caminho que não tem mais volta agradecer a fazer também referências aos palestrantes aqui à mesa doutor Emerson, doutor Valder enfim parabenizar Fabiano pela construção junto com procurador-geral do congresso expertise na construção do congresso enfim foi um grande momento e estou feliz em ter participado dele também um grande abraço a todos uma boa noite e até uma próxima aplausos eu eu queria imensamente nominar todos que contribuíssem contribuíram para o êxito desse congresso mas não dá né mas eu quero agradecer a turma da imprensa e comunicação doutor Silvio já falei mas os integrantes também da escola do núpia do cerimonial que eu vivo puxando a orelha mas Deus sou dessa vez viu a turma da segurança também os palestrantes que há alguma falha vão relevando e muita gente contribuiu para o êxito eu tenho trabalho de muitas mãos né infelizmente eu não posso nominá-los mas enfim eu entendo que nós plantamos uma nova mentalidade mindset e o intuito era esse uma nova cultura jurídica surgiu e vamos dar manutenção a nova cultura jurídica a nova escola do consenso brasileiro nasceu nesse congresso portanto eu declaro encerrado o primeiro congresso de direito consensual brasileiro obrigado obrigado Obrigada.